Vamos lá. Clube da Música Não peço apenas pelo pão Não peço apenas por um mundo sem conflitos Não peço apenas proteção Não peço apenas paz ao coração aflito Não vou pedir mais uma vez Que a minha vida seja isenta de fracassos Mas vou ficar bem junto a Ti E nunca mais fugir pra longe dos Teus braços Pois quanto mais eu tento me afastar de Ti Mas eu percebo que não há pra onde Sou como um filho que insiste em partir Não sei te amar Não quero Te ouvir Me ensina a dar somente um passo cada vez Quando eu quiser de novo andar na Tua frente Me ensina a confiar Me ensina a descansar Em Ti Amém Amém Linda, linda voz Linda música Parabéns Deus seja louvado Obrigado